Bom gente, tudo bom? É o seguinte, estamos aqui no Aviator, tá cara? Tô com uma novidade que eu quero apresentar pra vocês, que tá dando muito certo comigo, uma estratégia bem simples pra aplicar, não tem segredo, isso aqui vai salvar o nosso fim de semana, vai salvar a pizza da noite, enfim, isso aqui vai ajudar muito. E essa estratégia é bem simples, tá pessoal? Que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho com banca alta e banca baixa, tá? Mas funciona com qualquer valor e vocês vão entender como funciona. A plataforma que eu tô utilizando é nova, lançou recentemente, tem poucos jogadores e eu vou deixar fixada aqui nos comentários só pra vocês, beleza? E pessoal, é o seguinte, antes de a gente começar, deixa eu explicar como que funciona. A gente vai trabalhar com as duas bets. A gente vai trabalhar com a bet de 100 do lado esquerdo e com a bet de 20 do lado direito. O lado esquerdo vai ser a nossa segurança, então a gente vai fazer o retiro, tá? Do lado esquerdo, batendo 1.50, certo? E o lado direito, a gente faz o retiro, batendo 10x, 20x, aí a gente faz o retiro do lado direito, tá? Mas eu vou mostrar aqui na prática pra vocês entenderem melhor como funciona, como eu consigo ter resultado todo dia, como que minha banca tá com 3.500 de saldo. Eu vou mostrar aqui na prática pra vocês como eu trabalho e como eu consigo viver através aqui do Aviator, aplicando esses sinais, pegando vela alta e tranquilo. Essa aqui foi uma vela muito boa, que a gente devia ter participado, a gente não conseguiu, que eu tava explicando, mas tranquilo, vai vir bastante vela alta. E a plataforma é tão boa, pessoal, que vem vela alta sempre, 27, 11, 13. Essa de 13 eu peguei agora há pouco, 23, 12. Então só pra vocês verem. Só pra eu explicar como funciona. Já coloquei aqui 100 do lado esquerdo e 20 do lado direito. Ó, o lado esquerdo, eu já posso fazer o cashout batendo 1.50. Galera, batendo 1.50, a gente já faz o retiro. E o lado direito, a gente vai deixar subir, deixa subir, tá? Porque se perder o lado direito, não tem problema. Você já recuperou através do lado esquerdo. Então não se preocupe, não tem por que ter dor de cabeça. E a meta é bater 10x de vela. Olha só, pessoal, olha, quase que bateu 10x. Ó, vamos repetir o processo? Vamos lá. É que já já vai começar a vir vela baixa. Vai começar a vir vela de 1.0, 1.10. Então vai atrapalhar aqui o nosso processo. Aí a gente vai ter que trabalhar com calma. Tem que aguardar um pouquinho. Isso é normal. 1.50. Eu fui clicar. O jogo já fez a nossa perca aqui. Não tem problema, tranquilo. É um jogo de paciência, né, pessoal? Vietro, vocês sabem como funciona. Tem que ter paciência, trabalhar com cautela. E saber o momento exato que você vai colocar uma vela alta. Vai conseguir fazer o retiro. Então é um jogo um pouquinho que trabalha com paciência, né? Ó, eu fiz o retiro aqui do lado esquerdo. A gente fez uma recuperação aqui, tranquilo. Agora vamos aguardar um pouco para a gente pegar a vela alta. Bom, pessoal. A gente aguardou passar algumas rodadas. Então agora a gente pode sim fazer o nosso pé de meia aqui agora, tá bom? E bom, você tem que estudar o aviator antes de começar a jogar, pessoal. Isso é fato, né? Aqui a gente está trabalhando sem sinais, sem inteligência artificial, nada disso. Aqui a gente está trabalhando conforme as sequências, conforme as últimas rodadas. Então a gente está sempre estudando, sempre vendo alguma forma aqui para conseguir ter resultado. Então vamos lá. Vamos lá com isso aqui, ó. A gente vai salvar o nosso dia hoje. Beleza? Teve bastante vela baixa aqui, ó. Muita vela baixa. Teve uma, inclusive, agora que a gente conseguiu, não conseguiu ter nenhum resultado. Mas isso faz parte, isso é sinal que está vindo uma vela gigantesca. Então vamos ter paciência, vamos ter cautela, que a gente vai sair aqui desse vídeo forrando bastante. Vamos lá, pessoal. Teve uma vela baixa de novo. Vou colocar 200 do lado esquerdo. E vou colocar 50 do lado direito, tá? Isso aqui que eu vou fazer, pessoal, uma recuperação segura para eu ter a nossa banca de volta como era antes. Vamos lá, vamos lá, tá? Tá legal. Deixa subir sem pressa, tranquilo. Vou fazer um retiro aqui de 400 do lado esquerdo, tá? Retirei. E o lado direito a gente vai deixar subir. Vamos lá. Deixa subir. Opa, opa, opa. Vamos fazer o retiro aqui. Um, dois, três. Ó, vai bater 10x. Vai bater 10x, pessoal. Olha o que eu estou apresentando para vocês. Boa, fiz o retiro. Maravilhoso, galera. 4 mil de banca aqui nesse vídeo, trabalhando conforme as sequências. E isso aqui está melhor que sinal. Aproveita que o A-Vector está bom demais, galera. A gente conseguiu fazer a recuperação e ter o nosso lucro na vela de 12,21. Que coisa incrível, galera. Ó, aproveita. Isso que eu falo para vocês. A plataforma está fixada nos comentários. E agora é com vocês, meus queridos. Tchau, tchau, pessoal. Agora é só ir para o churrasco. E agora é só ir para o churrasco.